Joga 4 partidas aí. Não é que eu quero ver a Sonho Velho, entendeu? Ele já apanhou muito aí. Ah, é, é, é. Sabia hoje. Sabia hoje. Agora. 1 a 0, 1 a 0. Joga só 4 partidas, só pra ver aqui. Só pra ver. É, vê que é, vê, é, é, é. Senta ali. Vem de mestre. Mestre de mestre. Pai! Mestre de mestre cana. Mas é... Pai. 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 A gente não sabe o que é, porra. Comeu um monte de carne. O que não comeu? Comeu carne, comeu cofinho de frango. Ele pegou a vasilha de casa e você ia pegar e me falaram que não, que ele que pegaram e te daram. Você já mandou o sapi arrumar a casa? Você já mandou o sapi arrumar a casa? Vamos ver o palco, sempre. Você tem que falar que eu mando o sapi arrumar a casa. A tua palco é todo mundo. O que? O que? O que? Oi, Paulinho. Só usei dúvida. Ei, beleza, meu amigo? Fala para nós. Estou não, estou em casa. O que? Vou acertar. Vou agora? Na hora? Que hora você vai pegar amanhã? Oito. Um. Sei. Tchau. Está bom, meu amigo. Pode falar lá. Beleza? Está na cara, pode falar. Beleza. Oi. Está bom então. Valeu, estamos juntos. Tchau. 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 Vai. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.